Olá, criativos e criativas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha só que linda essa caixinha que eu trouxe hoje, a nossa caixa triangular. Olha que linda! Vamos de medidas da caixa? Ela tem 12,5 cm, a altura dela 6 cm e aqui ela tem 7 cm. E sim, tem arquivo gratuito pra impressão, passo a passo, tudo aqui no vídeo. E como que você faz pra ter acesso? Deixa um like, continua aqui no vídeo e bora lá fazer essa caixa linda! Vamos comigo? Então, pra começar, você vai fazer o download do arquivo. E o download é o primeiro link aqui no box de informações, tá? Clica ali e baixa ele, tá em PDF, tamanho já de uma folha A4, pra você fazer a impressão e aproveitar, tá bom? Faz a impressão, gente, eu uso aqui o papel Offset 180 gramas da Chambril. Ele é como se fosse um papel sulfite, esses papéis que a gente faz impressão de documentos, porém mais grosso, tá? Se você quiser usar papel fotográfico, fique à vontade, pode usar, fica muito bonito também. Mas eu gosto sempre já de avisar pra vocês que o papel fotográfico, ele desbota mais rápido do que o papel Offset. Por isso que eu tenho sempre gostado, ultimamente, de usar o papel Offset, tá bom? E 180 gramas por quê? Porque uma gramatura menor não vai dar a firmeza necessária pra sua caixa. Combinado? Se quiser, ah, desde que eu quero usar 240 gramas, pode usar. Só confirma se a tua impressora puxa, né? 240 gramas. Se a tua impressora puxa, se joga que vai ficar muito legalzinha também, tá bom? E daí, a impressão que eu uso, gente, ela é em jato de tinta, tá? E sai uma configuração bem boa, olha só. Eu uso o mesmo arquivo que eu libero pra vocês, que é esse PDF. Então, eu pego o PDF que vocês vão fazer a impressão e eu faço a impressão. Pra que fique, gente, do mesmo jeito que você vai fazer aí. E essa configuração que eu uso na minha impressora, que é uma jato de tinta, eu gravei pra vocês mostrando qual a configuração e tá aqui no box de informações pra vocês conferirem. Então, dito tudo isso, nós vamos começar recortando, gente. Essa caixa, ela é bem básica pra fazer. Então, recorte, a gente vem aqui, ó, nessa linha contínua e vamos recortar. Não tem muito segredo, gente. É só vir aqui recortando. Teve uma época, inclusive, que eu fazia a sangria, né? Eu via que muitos de vocês tinham dúvidas dessa sangria. Então, eu comecei a tirar a sangria daqui dessas nossas caixinhas pra ficar mais fácil, mais fácil pra vocês virem e recortarem, tá bom? Quando eu ver que eu achar necessário, de repente, por causa de algum modelo de caixinha, eu vá colocar. Mas, quando der, eu vou deixar sem a sangria. Daí, vocês só vêm e fazem o recorte, tá bom? Com o recorte feito, agora, nós vamos pra linha pontilhada. Temos linha pontilhada aqui, aqui e aqui. Que é onde nós vamos vincar a peça pra fazer a dobradura. Pra isso, nós vamos usar agora, gente, então, um objeto que tem uma ponta. Eu gosto desse daqui, que é essas espátulas de manicure e uma régua. Então, a gente começa fazendo o quê? Posicionando a régua sob a linha pontilhada e pressionando. Então, ó, coloquei na linha pontilhada, pressiono a pontinha e puxo. Gente, é bem simples. Isso aqui vai marcar. Ele vai marcar o teu papel e o teu papel vai ter essa memória da onde nós vamos dobrar. Então, a dobradura vai ficar bem certinha ali em cima. Não vai ter risco, né, de ficar torto, nada. Então, por isso que é muito interessante você fazer essa parte aqui que nós estamos fazendo. Feito isso, agora nós vamos dobrar. E pra dobrar, é só a gente vir aqui onde a gente marcou. E aqui, e apertar, gente. Muito fácil. Olha aqui. Olha essa facilidade. Gente, é muito fácil. Lógico que tu vai ter que fazer com cuidado, porque você tá trabalhando com papel. Então, se tu tá trabalhando com papel, tu tem que cuidar pra não amassar, ok? E sempre, né, trabalha os manuais. Vamos colocar todo o nosso carinho. Feito isso, virei. Agora eu vou trazer essa aba pra cá. Essa aba aqui, a gente chama de aba de ligamento. Que é o que vai ligar um lado ao outro lado da caixa. Então, a gente vai ligar ele aqui, ó. Pra ele ficar assim, ó, bem lindinho. Aqui, pra colar, eu vou passar a cola. E a cola que eu uso é a cola pano. Eu uso essa aqui da Acrylex. Gosto bastante. Tem esse biquinho aqui maravilhoso, aplicador. Eu venho aqui e vou aplicar, tá? Agora, pra fechar essa daqui, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou deixar a régua aqui. Vou vir com este lado pra cá. E vamos apertar. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Pra que ele fique retinho. Então, você coloca a régua aqui dentro. Pra você pressionar e não amassar. E ele dá certinho aqui o encaixe, ó. Tu pode até fazer assim, ó. Coloco aqui e dou uma apertadinha assim. Prontinho. Coladinho, gente. Com ela coladinha, agora nós vamos fechar aqui na lateral. E olha que fácil que é pra fechar. Vamos começar por aqui. Aba pra dentro, aba pra dentro. Então, fora, ó. Tá pra fora. Esse tá pra dentro. Pra fora, pra dentro. Então, esse daqui nós vamos colocar aqui. Puxa esse cantinho aqui. E vai encaixar e vai fazer isso daqui. Vamos de novo. Vai lá. Pra dentro. Pra fora. Esse vem pra cá. Puxo esse cantinho. Encaixei. Prontinho. A caixa tá pronta. Olha só que linda, que fácil, que rápido. E aí, me conta. O que você achou? Você gostou? Eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa aquele curtir. Já se inscreve no canal. Temos outras caixinhas desse tema aqui. Festa Junina. Pra você aproveitar, imprimir e arrasar aí na Festa Junina. E também, gente, tem outros temas maravilhosos aqui. E tem outros temas pra vir ainda. Então, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse canal pra mais pessoas virem conhecer esse mundo aqui maravilhoso, criativo da papelaria personalizada. E não esquece, se fizer, me manda foto no Instagram, arroba Deise Criativa. Ou por e-mail, ateliadeisecriativa.com. Um beijo. Fica com Deus e até a próxima. Fui! Fui!